O que? Ainda tu o que? Vais sobreviver é o caralho! Percebe? Ok, pronto, se calhar vais. Que eu não tenho mais ba... FUUUUCK! Ok, uma bala. Como é que o gajo não morreu? AAAAAH! Não tenho balas! Foges Dino! HAHAHAHA! 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 CHEATER! Como é que este gajo não morreu? Com 4 C4's mano? Filho da p... Ai, disse-me a geneira! Oh, não disse nada! Não disse... CHEATER! Eu disse a geneira. Eu não disse a geneira, punhão. Não disse punhão. Eu não disse punhão, guys. Eu tinha razão. Eu não disse que ele não morreu. Eu não disse que ele não morreu. Hahahaha! Seguindo!